29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca um negócio aí. Então rapaziada, voltamos Jeffeno00, iniciando mais um vídeo para o canal, fazer um videozinho diferente para vocês aí, esses dias foi só patinete, 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 patinete. Patinete, acabou e chegou agora, era de madrugada, quase amanhecendo e pediu, descarregou o caminhão dele, pediu para ele carregar para ele. Olha ela, olha ela aí ó, chama aí ó, pô lá no São Gotá de carregar para eles, deram grau nas, pelo menos nas rodeiras aí, deu grau nas rodeiras aí ó, passou um nuguetezinho, não está no patão da firma, mas o tempo não está deixando, mas pelo menos o sapato está no grau, embora se jogar aí né meu véi, aí o chafé está ligado, as tochas estão iluminando. Bora ali no São Gotá, fazer o carregamento do suco do pé na longa, e aí chafé, em busca ali do, o cowboy vai se jogar ali em busca do Fortaleza, mais uma vez. É doido, coloquei os pneus agora, já perdeu dez aí em tudo. Alô rapaziada, aqui está chegando agora, não é respeito do canal, se inscreva agora no canal, estamos querendo bater 200 mil inscritos. Deixe seu comentário, curte e compartilha. Coloca o sininho aí. Respeita a calibragem. E aí, turmada, vai nós aqui, em busca de São Gotá, de sapatinho levantado né. Em busca do Inhens, mais uma vez, bíblia sagrada ali, não pode faltar. Sempre aberta, aqui ela fechada, é um livro fechado, não adianta. E bora ali na pegadinha né, suavezinho, talpá, sonzeira está estralando. Liguei aqui para fazer, para gravar para vocês, para não dar direitos autorais. Falou turmada, e a patinete está lá no par de Minas, dando o talento, aquele talento que vocês estão ligados né. Começar a dar o polimento no baú, para ficar de quina. E nós aqui, se jogando estilo pivetão, bem massa, tem boca não. Isso aqui é massa, mas eu prefiro, a emoção do patinete é maior. Popó, aqui é macião né. Tem uma coisa de andar na caminhoneta, só aqui flutuando. Mas não dá liga não. Tu é doido. Vou mostrar para vocês lá então, como é que vai ser o carregamento. Cenoura né, suquinho do perna longa, em busca mais uma vez ali do Carandiru do Maracanã, o Fortaleza é show né. Então fica assim. Em busca do boxe do Carlos da Cenoura, nosso truta. E aí garotado, ó. Carregadinho. Ó, que goto. Agora botar na pista ali, encarnar o motopiloto e se jogar né meu véi. Essa câmera está suja, espera aí. Voltei. Botar uma rocha né meu véi. E botar pegada estilo pivetão assim ó. Assim ó. Chega de, de travar esse músculo aqui ó. Tanto que bota força. Eita desgame. Chuva escândido galera. O cowboy lavou as rodeiras nisso no vídeo aí, mostrei para vocês. Pessoal para ali para mostrar para fora como é que está o carrão aí. Ligar a câmera fria né. Conferir os caras travou a porta traseira lá direitinho. Botar no meio da pista e se jogar. Oh, isso aqui é bom demais véi. Para quem gosta. Para quem gosta que é bom demais. Eu com o mundo véi de problema desse. Caminhão preso e tentando resolver. E uns falando tem que prender mesmo. Cara anda caminhão de jeito. E eu pouco me ligando, não estou nem aí. Faço o que eu gosto né. O que traz felicidade no meu rosto é fazer as coisas que eu gosto. Vou conferir né. Esse caminhão está parecendo um Jeep. Está errado isso aí. A suspensão não está baixando direito não. Olha, estou contariado é com vida de caminhão daqui. Coloquei quatro pneus novos ali esses dias. Três mil reais. Tem que colocar mais quatro aqui ó. Aqui já já. Caminhão não está sobrando. O preço de óleo que está. Tudo fechadinho. Pegar a geladeira. Peraí que eu coloco o telefone aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vou fazer um moto inventário aqui que os caras não fez e eles conseguem. E se eu não fizer. Mota pesada. Aê ó. Não sei se estava na pavê não, mas ficou doido. Agora sim meu. Bora jogar aí né. Um bem desse aqui. O cara estava ali com outro caminhão igualzinho o meu. Só que vinho. Carro topa caralho. Que a gente trabalha aí tentando pagar. Foi o caminhão. O patrão dele está com quatro caminhão. Eu vim perguntando ele. Cadê Scania? Não o patrão vendeu Scania. Agora tem que trabalhar nesse aqui. Vendeu os outros caminhão. Vai ficar só com esse. Quem não está dando conta de pagar. E é o que está acontecendo comigo pessoal. Não está sobrando pagar não. O preço de óleo. Pneu aí. Oficina. Eu estou desanimadinho de caminhão. Só estou com um caminhão até agora. Que é para honrar meu nome. Daquia badana ali até Ribocão. Mas já avisei os meninos. Se não me orar. Eu vou ter que vender. E quando me orar. Deixa eu lavar a mão aqui. Espera aí. Se não me orar. Eu estou pensando em vender galera. Mesmo sem querer. Com dor no coração. E quando me orar. Eu compro dois novos. E boto vindo em trabalho de novo. Ah Liga vela Deus. Aos. Falou galerinha. Ai. Para que eu botei o carro ali no meio da pista ali. Meu velho. Vou me jogar. E constraindo tudo ligado. Já está tudo errado mesmo. Eita carro doido. Aí é isso aí que faz eu não vender até agora. O que está me segurando não vender. É isso aí ó. Até agora é só isso aí. Para falar a verdade para vocês. É paixão. Olha para isso aí meu. Meu. Meu rosto muda meu velho. Rosto de felicidade. Com boca não. Bora. Olha. Paneladazinha GFM. Lá de Jaguari. Ceará. Neguinho ali ó. Olha carro doido ó. Cara. Sangotado galera toda. Sexta-feira meu velho. Sextou para essa turmada aqui. É sim. Bem massa. Rapaz lá de Curitiba. Mandou um. Fez eu mandar um salvo aí para o menino dele. Aniversário dele. Aí sim. Vai carregar lá no Belal. Vai com Deus aí meu troto. Pegar uma manga. O caminhão está em cima dos pés de manga. Ha ha ha. Carinha dela. Bora bota a pegada né. Olha rapaziada. Juntamento panelada. 053 da casa. GFM. Representante aí de Jaguari para o Ceará. Galera do Terregaleco. Pescados. Aí sim galera. Carrega camarão. Dou valor na turmada aí ó. Em busca de mais um compromisso também aí ó. Galera não tem preguiça não. Fortaleza. Rio de Janeiro. É o pega. Do jeitinho aí que o óleo permite hoje em dia né. Andar no embalo. Aí. Chegamos aí no posto aí. Acabou eu tirar a entrada de área agora. Ó. Ó o sambucão aí ó. E acabou de ligar para ele aí. Fala com o bico do menino e cuspiu. Nasceu do idade. Quer ver quem ele fez. A retona do homem lá ó. E palco. A pressão, velho. E aê panelado? Beleza, m occupation? Hã? Se eu jogar agora lá. Agora eu vou ficar. Eu papo aí. Aff. Valeu pela carona até aqui. Eu te agradeço ao moral. Tu errasou. Olha o cacazinho Júnior aí ó. Safadão. Safadão. Não. Safadão. ję. A retona do Samuca aí. É ó. Reunida lá Só o filé Ó Isso aí Jogar né Bora se jogar Então rapazinha Então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal Papai do céu posso abençoar todo mundo aí Tamo agarrado aqui nas entregas Já que a patinete foi presa Tamo fazendo aí na Fiorino da PH da loja GFM O Fiorino tá até à venda hein galera Fiorino 2005 branquinha Boa viu, nós fazendo entrega nela E o Gustavo tá aí na frente Vou mandar o PH postar uma foto da Fiorino Pra vocês aí que a gente vai precisar de uma Fiorino 2005 preço barato O PH tá vendendo aí É boa que eu tô trabalhando nela aqui Falou rapaziada Então é isso aí Parei um pouco sobre as carretas aí A vida não tá fácil Pra autônomo pagar os caminhões Mas vou tentar mais esse final de ano aí Pra ver como é que vai ser Mas meu pensamento talvez é Existir até melhorar Depois compra outras carretas novas Falou galerinha Depois o povo vai falar que foi sorte né Camisa toda molhada Agora tá secando já Descarregamos dois carros O caminhãozinho do Gustavo e o Fiorino Vazio em patrocínio Em busca do par de Minas Galera quem tá chegando agora Não é inscrito no canal Se inscreve agora Também busquei dos 200 mil inscritos É muito importante pra nós É um sonho meu aí Que eu botei Deu de quando eu fiz 100 Eu queria 200 Né não? Acho que a gente correu junto até aqui Então compartilha pros seus amigos aí Pra galera aí que vocês sabem Que gosta aí do conteúdo que a gente faz E já já a gente Vai lançar vários vídeos pra vocês aí Falou turma Então é isso aí Bora botar a pegada aqui na rodovia Gravei já vários outros vídeos Vão sair depois desse Pra vocês E qualquer dica de vídeo Deixem nos comentários aí também Mas tá gravando vocês aí Tamo junto Então pode ser oposto a pessoal A cada um de vocês Que tenha visto esse vídeo até o final Amo muito vocês Até no próximo ambiente Toca o negócio aí If I stay with you Don't you say I want that I'll care If I'm losing now Then I'm waiting Toca o negócio aí Toca o negócio aí Toca o negócio aí